Na verdade eu sou mulato No mato já não me embrenho Nem aceito desacato Albato que de onde venho Na verdade eu sou mulato Sou grato pelo que tenho Já não sou peso barato No trato do meu engenho Na verdade eu sou mulato No mato já não me embrenho Nem aceito desacato Albato que de onde venho Mulato é minha oração Mulato é a cor da praça Que em vez de discriminação Exige a mistura da raça Pureza é no coração Não interessa a carcaça Mulato sejamos então Que o Brasil desembarassa Na verdade eu sou mulato Sou grato pelo que tenho Já não sou peso barato No trato do meu engenho Na verdade eu sou mulato No mato já não me embrenho Nem aceito desacato Albato que de onde venho Mulato é minha oração Mulato é a cor da praça Que em vez de discriminação Que em vez de discriminação Exige a mistura da raça Pureza é no coração Não interessa a carcaça Mulato sejamos então Que o Brasil se embaraça Mulato é a cor da praça 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 E aí